O Estádio Os Pioneiros mais uma vez foi palco do encontro dos ex-atletas, dirigentes e amigos do Pato Branco Esporte Clube. Na segunda edição, um jogo à noite. Foi no sábado, com os personagens divididos em dois times. Atletas que marcaram a história do clube no cenário paranaense. Na década de 80, Pato Branco conquistou duas vezes a segunda divisão e, na primeira divisão, vários jogos históricos. Hoje, ninguém mais atua. Boa parte mora longe de Pato Branco. Porém, valeu o esforço para participar do encontro. Eu cheguei a jogar no Júnior do Londrina, passei pelo Jandai, passei pelo Araponga e depois vim pelo Pato Branco, onde eu cheguei em 82. Fiquei sete anos aqui e, em 86, eu fui campeão junto aqui com o Pato Branco, com o Rosa Lopes, os pessoal aqui. E esse evento aqui? Esse evento a gente tem que agradecer a todo o Jamelão, que o Jamelão correu atrás de todas as coisas e conseguiu unir todos esses pessoal aqui que a gente, muito tempo, não via. Na verdade, para a gente, é o prazer de reencontrar companheiros que, muitas vezes, fazem 20 anos que você não vê, 15 anos que você não vê. Nossa turma, eu, Rosa Lopes, Bulgrão, o tempo passou. É o time que foi campeão há 42 anos atrás. Então, tu imagina, a gente poder jogar juntos. Com bola rolando, João Carlos Maringá ajeitou e mandou na trave do goleiro Jairo. Depois, Tecinha cruzou da direita e o centroavante Bulgrão anotou de cabeça, 1x0 para o time de Branco. Mas, na sequência, Adelar serviu Pedrali, que mandou um fuzila na gaveta de Giba, o empate do time azul, 1x1. No segundo tempo, enfiada de bola para Dido, que invadiu a área e mandou no canto, 2x1. Teve até coraçãozinho para a torcida. Na reta final, o time de azul tentou uma pressão, mas não conseguiu o empate. 2x1 para o time de Branco. Mas o que valeu realmente foi a confraternização e a chance de contar novas histórias. Quem conseguiu participar em 2023 foi o ex-atleta Rosa Lopes. É um prazer imenso você poder rever amigos e voltar nessa cidade maravilhosa. Eu fiquei impressionado com a cidade, morei aqui mais de 20 anos e temos uma nova cidade. Eu voltei a me apaixonar por Pato Branco. Está linda, maravilhosa. Parabéns às pessoas, a todos os moradores, aos torcedores do Pato Branco. Estão numa cidade maravilhosa. E o encontro é um prazer muito grande. A gente vem de uma pandemia, a gente revê os amigos de 30, 40 anos que fez história no futebol de Pato Branco. O evento também teve o lado social. Alimentos foram arrecadados e rolou até um sorteio para quem participou. Para a organização do encontro, missão cumprida. Sucesso, muito bom. Agradecer a vocês pela colaboração, o público que veio, esses maravilhosos amigos que vieram de longe. Se dispuseram a realmente vir para que a gente pudesse, cada dia mais, fortalecer essa amizade. Que tem mais de 30 anos, né? E o futebol, acho que é isso. O futebol é um cunho social fantástico para que a gente possa ter amizade, respeito, disciplina. E, acima de tudo, uma filosofia de vida.